Corda que você gosta, que você usa? Ah, eu não tenho muita frescura com corda, não. Desde criança, eu toco com cordas dominantes. E funciona super bem, elas são... Ótimo, você bem ergui. Não são mais luxuosas e elas são bem... Eu tentei um tempo nesse meu violino usar a Eva Pirazzi, que estava na moda. Achei horrível, ficou um som anasalado. No meu violino tem... Esse violino que eu toco, ele tem um timbre mais escuro. Mais denso e escuro. É o tipo de timbre que eu gosto. Que se aproxima até... Por exemplo, quando eu toco com o Gabriel, a gente grava... Às vezes, assim, confunde até um pouco. Dependendo da região, assim, dá a impressão que é o mesmo instrumento. Então, é um tipo de som que eu gosto. E essas cordas muito brilhantes, hoje em dia, pra mim não funcionam. A dominante funciona muito bem. Legal. É.